Uma tendência muito importante para 2023 e adiante é a preparação de uma comunicação de crise caso a sua empresa tenha problemas operacionais para chegar até o cliente. Isso que eu vou falar é uma coisa muito importante e tem a ver com o futuro da comunicação que a gente está vivendo no mundo e também no Brasil. Investigações em curso nos Estados Unidos há mais de um ano, que só agora começam a chegar no Brasil, já evidenciaram que a pandemia da Covid foi fabricada. Ela foi fabricada pelo Instituto de Virologia dos Estados Unidos, que financiou a transformação do vírus da Covid num vírus que antes afetava apenas morcegos, para que também atingisse o ser humano e o vazamento desse vírus de laboratórios chineses para o mundo. Os resultados, nós vimos o que foi. Empresas sendo impedidas de trabalhar, tendo que encerrar suas operações, tendo que adiar processos, com todo o impacto que isso está trazendo ao mundo, inclusive nos dias de hoje. Aumento de preço, fechamento de pequenas e médias empresas, com a consequente perda de insumos que atendem grandes organizações. Então hoje nós vemos, inclusive no Brasil, montadoras que não conseguem entregar automóveis porque os fornecedores que elas tinham encerraram suas operações. Então, meus amigos, você está vendo aí na tela os causadores dessa pandemia que não foram processados, não foram punidos, não foram presos. E a gente sabe que quando criminosos não são processados, não são punidos, eles vão seguir praticando os crimes. Uma tendência em comunicação corporativa para o futuro é se preparar para novas pandemias, para novos processos criminosos que vão obrigar as organizações a enfrentar novos processos de lockdown e novas restrições às operações. A gente tem que preparar a comunicação corporativa para enfrentar esse cenário que pode vir esse ano, no ano que vem ou no próximo ano.